E olha só, o cinema brasileiro bateu recorde de espectadores em janeiro deste ano. Mais de 3 milhões de pessoas prestigiaram as produções nacionais. Esse é o melhor número dos últimos seis anos. Patrícia fez da paixão sua profissão. A produtora de audiovisual começou a admirar e acompanhar o cinema brasileiro ainda na infância. Não parou mais e agora também ensina crianças a apreciar as produções nacionais. Já trabalhei em alguns filmes, depois me formei, né, curtas-metragem. E agora eu tô trabalhando, assim, projetos como oficina de roteiro, dei oficina de roteiro já, dei oficina de cinema pra crianças, foi bem legal. E o cinema nacional deu um salto este ano. Só em janeiro, cerca de 3 milhões de espectadores assistiram aos 33 filmes brasileiros em cartaz, em cerca de 1.787 salas espalhadas pelo país. Os três mais vistos, de acordo com o painel da Ancine, foram Minha Irmã e Eu, Nosso Lar 2, Os Mensageiros, e Mamonas Assassinas, o filme. Dados da agência registram uma receita de mais de 59 milhões de reais, o equivalente a 80% do valor gerado durante todo o ano de 2023. Segundo o Ministério da Cultura, foi o maior público para produções nacionais dos últimos seis anos. O sucesso das produções nacionais é atribuído a fatores como diversidade, estratégia na distribuição e maior investimento em marketing e, claro, a qualidade das obras. As políticas públicas direcionadas ao setor cultural também contribuíram para a divulgação e o crescimento de espectadores. Uma delas é a lei que obriga a exibição de filmes brasileiros em salas de cinema. A chamada cota de tela, que deixou de ser aplicada em 2021, após duas décadas de existência, voltou com força total e tem validade até 2033. Eu fiz parte da comissão que escolheria o filme, que concorreria ao Oscar no Brasil, fiz parte dessa comissão em 2023 e tive a oportunidade de ver dezenas de filmes que estavam inscritos. Eu fiquei impressionado com a qualidade, com o esmero, com o desejo de acertar. E o cineasta complementa que a importância do cinema nacional está na identidade ali representada. O brasileiro se reconhece em cada produção, em cada personagem e em cada enredo. Além de aprender, conhecer e valorizar um pouco mais a nossa história. Está surgindo um desejo de conhecer a própria história, conhecer a própria imagem, a própria cinematografia. Os jovens de uma geração Z, a tal da geração Z, está procurando, quer saber do filme do cinema brasileiro e está gostando, está viralizando e tal. A gente tem que conhecer a nossa história para ter régua e compasso para poder tomar decisões relevantes da própria vida.